Em 2018, 2019, 2021 e 2022, foram os anos que botaram o Atlético no topo do futebol brasileiro, num papel de protagonista do futebol brasileiro. O Atlético conquista títulos internacionais, eu acho que o Atlético muda o patamar de uma competição de maneira geral para o futebol brasileiro, que é a Copa Sul-Americana, que eu acho que existe uma Copa Sul-Americana pré-atlético, uma Copa Sul-Americana pós-atlético. O Atlético é campeão nacional de uma competição relevante, como a Copa do Brasil, fazendo uma campanha extremamente sólida, eliminando favoritos, eliminando clubes que tinham toda a condição de ser campeão e sempre viam o Atlético como aquela, não sei como dizer, mas como aquele azarão, como aquele underdog. e o Atlético calou a boca e conseguiu o título da Copa do Brasil de 2019. O Atlético de 2022 brigou por um título de Libertadores, mesmo sendo também muito improvável e pegando uma caminhada bem complicada. Então, o torcedor do Atlético se acostumou com o topo. O Atlético, o clube, querendo ou não, ele se acostumou com o topo. O Atlético de 2023 não vem sendo uma temporada de topo, assim como 2020 também não foi. E eu acho importante a gente deixar claro que chegar no topo é muito difícil. Permanecer no topo é mais difícil ainda. Permanecer no topo sendo Atlético é mais difícil ainda. Porque quando o Atlético ganha, a gente vem aqui exaltar que o Atlético faz mais com menos. E eu acho que a conversa vai todo pra esse lado. Porque primeiro existe uma questão histórica e quase que geográfica, né? Que é o fato do Atlético estar fora do patamar ali, do título de 12 grandes no futebol brasileiro, apesar do Atlético ter levantado muito essa discussão. Será que existem 12 grandes mesmo no futebol brasileiro? Mas historicamente o futebol brasileiro, ele considera esses 12 grandes. E quem tá fora desses 12 grandes, a gente sabe que tem menos privilégios de instituições como o CBF, de instituições de arbitragem, de instituições como o Globo. Que, querendo ou não, financia boa parte do futebol brasileiro. Então você tá falando de um Atlético que, por uma estrutura do futebol brasileiro, ele nem estaria no topo. Ele nem estaria no topo como nenhum outro clube de fora desse eixo conseguiu estar. O Atlético, ele invadiu o eixo sem perguntar a ninguém, sem pedir a ninguém. E eu acho que isso já é extremamente louvável e histórico. O Atlético, pra mim, ele já está na história do futebol brasileiro só por causa disso. Mas beleza, vamos continuar a pensar. Como eu falei, 2023 não é um ano onde a gente assume esse protagonismo pelos erros que a gente teve e principalmente pelos resultados. fomos eliminados, não vou dizer precocemente nas Copas, mas fomos eliminados. Em um momento onde a gente acreditava que a gente poderia chegar mais longe, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil. E a gente fazia um campeonato brasileiro que, mesmo sendo de disputa por vaga em Libertadores, é um campeonato muito irregular. O futebol brasileiro, ele tem uma característica, que ele é um futebol muito cíclico. Os clubes, eles têm momentos vencedores, passam grandes fases sem ganhar nada e depois voltam a ter momentos vencedores, momentos de relevância. É muito claro, se a gente pegar desde o começo do século, acho que o Atlético viveu isso. Um momento ali de 99 a 2005 e volta de 2018 até 2023. O desafio do Atlético de fazer com que esse momento, ele seja igual, por exemplo, no futebol europeu, onde beleza, em algum momento você pode estar disputando o título, em algum momento você pode estar em Liga dos Campeões, mas o clube, ele é mais retilíneo no topo, no protagonismo, é um desafiozaço. E muito desse desafiozaço, parte de grana, parte de grana. Porque como eu falei, quando o Atlético ganha, a gente tem orgulho de falar que o Atlético fez muito com menos que os outros. E o Atlético, acho que ele é o clube que ele aprendeu a fazer muito com menos. Que ele aprendeu a fazer mais que os outros com menos. Só que esse processo, ele nem sempre vai ser bem sucedido. E quando você não acerta tudo, ou quando você erra tanto quanto os outros, você não fica equilibrado, porque você tem menos. Você precisa fazer 120 para equilibrar os 70% dos outros. E o Atlético, esse ano, ele fez os 70%. Só que os 70% do Atlético e os 70% do Flamengo, o Flamengo vai estar na frente. Os 70% do Atlético e os 70% do Palmeiras, o Palmeiras vai estar na frente. O Palmeiras tem um técnico melhor, o Flamengo tem um elenco melhor, eles investiram mais. Se a gente quer um real banho de realidade, a gente está falando de um Atlético que é a 13ª folha do futebol brasileiro. E mesmo assim, num ano que a gente não está no topo, que um ano que a gente não é protagonista, a gente consegue brigar com os Libertadores, a gente consegue estar em Libertadores, a gente consegue ser campeão estadual, a gente consegue, querendo ou não, estar numa fase avançada de Copa do Brasil. Então, assim, internamente, que eu acho que é o pessoal que mais sabe a dificuldade de manter e de ser atlético no topo, porque tem menos, porque investe menos, porque é menos privilegiado, um patrocínio para o Flamengo é diferente de um patrocínio para o Atlético. Patrocínio para o Vasco é diferente de um patrocínio para o Atlético. Patrocínio para o Fluminense é diferente de um patrocínio para o Atlético. Então, assim, internamente, o pessoal que sabe mais disso, ele não olha para 2023 como uma tragédia. O torcedor pode até olhar, porque o topo, porque o protagonismo é gostoso demais. Porque ninguém quer sair do topo, ninguém quer sair do protagonismo. Mas, mesmo assim, tendo essa perspectiva, 2023 não é um ano que a gente desmorona, que o projeto desmorona. É um projeto que continua sendo forte, é um atlético que continua sendo forte, mas que talvez não tenha alcançado o topo. E alcançar o topo toda a temporada, acho que nem o maior dos alpinistas consegue. Sabe? Mas quem tem um jatinho consegue. O Atlético, ele é o alpinista. Ele precisa escalar cada metro, e ele sabe o esforço de cada metro que ele tem que subir. Um Flamengo é um bilionário que tem um jatinho e chega no céu muito mais rápido. Então, assim, a gente tropeçou ao longo da caminhada. A gente tropeçou ao longo da caminhada. E mesmo assim, com esses tropeços, a gente pode chegar num ponto que a gente olha e a gente veja uma bela paisagem. Sabe? Com menos estrutura, tendo que percorrer uma distância maior, tendo que lidar com as dificuldades, não podendo pegar nenhum tipo de atalho. O Atlético não tem atalho. O atalho do Atlético é a preparação e o projeto do clube. Só que assim como o investimento do Flamengo, o investimento do Palmeiras, eles falham, o projeto do Atlético também não é perfeito. ele também não sustentaria 100% das temporadas num momento assim. E eu não estou falando para o torcedor se acomodar. Não é isso? Eu estou falando para o torcedor, tentando me comunicar para o torcedor não desistir de ver essa bela paisagem que restou. de entender que o topo não vai ser possível. Mas que quando a gente descer novamente na temporada que vem, a gente vai ter uma nova oportunidade. É que se a gente não tropeçar, talvez dê tempo de chegar no topo. Talvez dê tempo de alcançar novamente uma altura que poucos conseguem alcançar. A altura que o Atlético está na temporada não é uma altura diferente dos que estão perto ali dele. Não é uma altura diferente de um Grêmio. Não é uma altura diferente de um Bragantino. Não é uma altura diferente de um Fortaleza. Fortaleza pode ser campeão. Mas não é uma altura diferente de um... Flamengo ainda pode ser campeão. Enfim, de um... Até mesmo de um Palmeiras. Porque se o Atlético se classifica para Libertadores, beleza, o Palmeiras foi semifinalista de Libertadores. Mas e aí? Caímos na mesma fase da Copa do Brasil. Os dois fazem um campeonato brasileiro ali de classificação para Libertadores. Os dois são campeões estaduais. Nem sempre vai ser um ano de glória onde a gente vai super sonhar em tudo mais. Só que a gente tem que se preparar para voltar o mais rápido possível para esses anos de glória. E eu juro para vocês que 2024, sendo centenário ou não, que eu não quero trazer isso para o debate, eu não quero trazer isso para a conversa, sendo centenário ou não, eu vejo que ele é o Link, que Kaká, que Esquivel, que Fernando, que Eric, que Fernandinho, que Canóbio, que Christian, que Zappelli, que Coelho, que Pablo, que uma base que a gente tem nesse elenco, que Alex Santana, eles podem ser suficientes para nos levar ao top. óbvio que a gente precisa de um tênis de escalada novo, acho que a gente precisa de uma corda de rapel nova para se manter um pouco mais seguro durante esse processo de subida. Eu não sei nem se é corda de rapel, né? Porque corda de rapel é descida, eu não acho que o Atlético tem que descer, mas uma corda que sustente essa subida, uma mochila um pouco mais confortável, o Atlético, talvez ele esteja precisando renovar o equipamento dele. Mas é um Atlético que, diferente de outros momentos da história do clube, toda vez que ele sobe, ele consegue enxergar o topo. Nem sempre ele chega no topo, mas ele consegue enxergar o topo. Eu lembro muito de um sentimento do torcedor de 2020, que era, mesmo numa temporada abaixo, o Atlético, ele é um clube que ele consegue, ele consegue disputar uma Libertadores, ele consegue ser campeão estadual. Isso era uma temporada de luxo para o Atlético, antes desse momento vencedor do clube. Não vamos também começar a votar, caviar, por um cenário que, que até há pouco tempo, fazia muito sentido. Eu acho que a gente tem que sempre olhar para cima. Acho que a gente tem que cobrar. Acho que muitos erros foram cometidos. mas a gente acha que ainda pode terminar a temporada com um saldo minimamente positivo. Porque esse papo de termina logo em 2023, porque o torcedor do Atlético não te aguenta mais, a gente também não tem uma garantia que a gente vai superbrigar em 2024. O futebol brasileiro, cada vez ele está mais equilibrado, ele está cada vez mais disputado. Tem o pato ursafo. Hoje um Grêmio é muito forte, hoje um Botafogo é forte, hoje um Cruzeiro tem poder de investimento, hoje um Vasco tem poder de investimento, hoje um RB tem poder de investimento. O futebol brasileiro, desde 2018, ele mudou muito. Flamengo e Palmeiras viraram superfímenes, Galo cresceu, então assim, a gente não tem garantia de nada. O que a gente tem é garantia que o Atlético, mesmo num ano onde o futebol brasileiro melhorou, ele se manteve no nível de disputa razoável, inferior das últimas temporadas. mas razoável. Eu acho que o Atlético, como eu falei, precisa acompanhar o nível de crescimento do futebol brasileiro. Mas também não dá para olhar e achar que tudo é uma desgraça. Não dá para olhar e achar que está tudo absolutamente errado, porque não está. A solução... Eu vou fazer um vídeo falando sobre a solução. A gente falou mais sobre o problema, sobre o estado do Atlético. A solução, muita gente acha que é óbvia. Que é basicamente contratar os jogadores. É mais do que isso. Precisa ser mais do que isso. Tamo junto, que é nóis, rapaziada. Gostei de fazer esse vídeo. Eu quero saber a opinião de vocês. Não sei se muita gente vai comentar, mas gostei de fazer esse vídeo. Tchau, tchau.